Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, hoje nós estamos no quintal da minha casa, que não dá pra enxergar nada porque está a noite, enfim, temos árvore, temos pedras, e vocês vão ver cachorros, carros e motos, só espera que o ônibus não passe aqui na frente, né, o ônibus passe e a galera assim na janela olhando pra mim, eu e que esse animal tá fazendo, enfim, meus amores, espero que vocês curtam os sons da noite, relaxe com o vídeo, já vamos pegar uma folhinha e olhei uns bichinhos na minha luz, não vou poder evitar, a única luz aqui fora daqui a pouco a minha irmã chega também de carro nossa, que cheiro gostoso de folha, fazia tanto tempo que eu não sentia isso e tem pessoas passando aqui atrás ah não, o cachorro vai latir, ah não é um cara que tá passeando com o cachorro, que tá mandando áudio e aí eu vou e aí eu vou E aí Tchau, 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 tchau Meu cabelo já tá muito comprido, fica ainda no meu olho Eu jogo muito pro lado, ele fica tudo de um lado Eu ainda estou escutando os barulhos aqui Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. O cachorro do vizinho cavando. Gente, o calor tá insuportável hoje. É um alívio também gravar um pouco fora de casa, porque tá mais fresco. É um alívio também gravar um pouco fora de casa. Tá fazendo barulho mais alto que o carro. Muito obrigado por ter assistido hoje. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau.